Assiste aqui essa versão alternativa de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, se liga só. Que boca. Que satisfação, Aspera. Que papagaiada é essa? Vai dizer que esse final não foi muito mais satisfatório. Ainda tem a burrice do Senhor Fantástico, o homem mais inteligente do mundo, falando do poder do seu amiguinho. Mas o Deadpool compensou dando um hit kill na Wanda. A propósito, existe uma HQ que o Deadpool dá hit kill em todo mundo.